É isso aí, voltamos de novo, paramos nessa tela ali, níveis completados 2 de 4, e a mensagenzinha diz, procure outra corrida em Ornamento Valley, então vamos procurar uma estrelinha lá agora, salvar nosso joguinho primeiro aqui, passo a passo do zero até o fim, observe, ficou verde aí a nossa estrela que era branca, deixa eu ver aqui, procure outra corrida, parece que tem uma corrida, vem aqui, ah não, essa ali é das caminhonetes, mas ele está querendo que a gente vá para a próxima corrida, não é da caminhonete, aquela que a gente estava, ficou verde, observe que já tem uma bandeira verde ali, próxima corrida é essa aqui, pegar esse bonzinho, pegar logo esse aqui que já está vacilando aqui perto, pegar esse outro aqui, aqui ó, cada uma bolinha dessa é mil pontos, então vamos para essa corrida, World Race, é inside de Turquia, quer dizer, dentro da Turquia, em cima tem a mensagenzinha ali ó, são 3 corridas para vencer aqui em Ornamento Valley, então vamos para mais essa, 8 bandeiras ali para o primeiro colocado, 5 para o segundo e 3 para o terceiro, a mensagem está dizendo ali ó, você tem que vencer, você tem que ganhar 75 bandeiras para desbloquear a próxima corrida lá do estádio, a mesma mensagem da outra, então vamos para essa corrida, aí já de cara você vê o Phillip, essa corrida aqui é a primeira da, ah dentro do aeroporto ainda, continua no aeroporto, ah não, é a primeira corrida da mina, é a corrida que fica dentro de uma mina, não é fácil não, mas nós vamos ganhar agora, a pista é bem comprida, está vendo o farol do carro atrás de mim aí direto, e é o Phillip, essa aqui é uma mina cheia de labirinto galera, é a corrida do labirinto da mina, já errei muitas vezes isso aqui, vamos ver se dessa vez eu erro menos, errei novo, não era para ali, deixa eu ver, deixa eu ver, vamos voltar, deixa eu dar uma volta aqui, eu falei que tinha errado, mas nem era tanto assim, mas não vamos parar por causa disso não, vamos para cima deles, aqui tem muito, muito labirinto, qualquer lugar desse que você entrar vai sair em algum lugar, no final todos eles se juntam e saem lá na mesma saída, olha os carrinhos já estão ali, consegui achar a mesma pista que ele, mas você pode ir por essa, ou você pode ir por aquela, e eles também se perdem aqui, volta o meio do zero, assim um gancho, é complicado, é cheio de labirinto, olha uma pista por cima aí, se eu tivesse ido por aquela outra, eu ia passar ali por cima, já estão saindo aqui, tem uma brechona que dá para ver o sol de boa ali, voltando para dentro da mina, aqui você só curte umas brisas, está saindo ali, a saída da mina, já tem alguém saindo lá, deve ser, é o Luíde, o Luíde acabou de sair da mina, está bem ali, na última volta a gente tem que arrochar para cima deles, senão a gente não ganha as oito bandeiras lá não, mas está o Luíde, disparada, mas o McQueen é, McQueen é McQueen, ninguém consegue segurar o relâmpago do McQueen não, vamos encostar o Luíde aqui, vamos seguir ele, ver qual é a dele, vai virar ali na frente o Luíde, a primeira volta aí, abrimos a volta aqui número dois, fala Luíde, aqui é a relâmpago do McQueen, o McQueen subiu a liderança, vamos ver agora, olha só o farol do Luíde ali na gente galera, lembrando que o McQueen não tem farol, observe aí na frente do McQueen que não tem aquela luz lá dos faróis, vamos ver se dessa vez eu não erro, acho que é milésima vez que eu erro ali, dessa vez eu consegui passar direto pela pista certa, muito labirinto aqui dentro dessa mina, uma setinha ali, uma setinha aqui para o lado de campanha onde a gente tem que ir, estou na liderança aqui porque os carros também eles batem, agora eu vou por aqui para você ver, essa pista aqui vai passar por cima daquela que a gente estava, olha ali, embaixo aí a gente passou ainda agora, essa pista aqui ela é a mais fácil porque ela já sai lá, ela tem menos labirinto, olha a curvona aí, a setona mostrando como a gente tem que ir, aqui é onde as pistas já se emendaram ali, a mesma brisa daquela hora, saímos mais fácil da mina por ali, então deixa eu ver se consigo pegar aqui, não deu para fazer o que eu queria, vamos para cima dele, nós saímos na liderança agora, naquela mesma faixa ali, aquela mesma placa ali fora da mina, aqui você tem que ter uma certa atenção, diferente de carros dois, porque as pistas são muito fáceis de você ir ficar nelas aqui, você tem que estar atento, olha a placa ali, o Rust Booker estádio, viramos a segunda volta, agora abrimos a última, estamos na última volta, então temos que cruzar essa aqui, primeiro, vamos ver se a gente faz ela bem mais rápido aqui agora, nossa, a gente não erra lá dentro da mina, aqui é, ornamento vale galera, cuidado, eu me dei um chute demais ali, cuidado para não errar, vem aqui, aqui é complicado, não vai para a esquerda ali, sempre pega a direita, depois vira a esquerda, então o maior perigo é ali, agora que é só manter a forma, o maior perigo sempre virando a esquerda, eu peguei uma lombada ali, que o Marquinhos subiu, é tipo um caracol aqui da mina, vou pegar essa aqui, essa de lá deu mais trabalho, vamos por essa aqui, isso aqui é mais fácil, tem menos curva, e você sai rapidinho lá, se fosse pela outra, a gente estava passando embaixo aqui agora, a outra a gente estaria passando por cima ali, e essa aqui nós já vamos sair de lá na frente, essa aqui, opa, só dei uma desculpa de atenção aqui, a saída já está ali, vou ver se agora eu saio por a rampinha de salto aqui, aí você curta o relâmpago, o Marquinhos, pousou de ré ali, que boa Marquinhos, temos uma liderança da última volta, soltar a turbina, só para ficar mais curto o tempo aqui da volta, a gente já solta de novo, nós temos uma liderança absoluta aqui, essa a gente deixa os outros para trás, é que tem um tempo bem melhor, está ali a nossa chegada, está relâmpago Marquinhos, vai virar mais uma vez, para você curtir a cara dele, esse é relâmpago Marquinhos, as limas em alta velocidade, vamos ver o que deu ali, parabéns, você ganhou 8 bandeiras, e mais 15 mil pontos de bônus, é isso aí, inside the turquia, corrida dentro da turquia, vencemos ali, bandeiras ganhas, 8 de 8, nós temos a opção de reiniciar, de sair do evento, ou continuar, vamos ver o que está dizendo ali embaixo, na bolinha amarela, explore, onde é que está, explore o oeste do estádio Rustbook, para mais corrida, ele está dizendo para a gente voltar lá, para aquela corrida das caminhonetes, então vamos continuar aqui, salvar o que a gente fez, e já já voltamos com mais um vídeo galera, então é isso aí, vamos parar dessa mesma telinha aqui, só para confirmar ali, voltamos, se você não se inscreveu, se inscreva no canal agora galera, aproveita esse pauzinho, e ajude a gente aí, vamos juntos, vamos juntos, e vamos juntos, vamos juntos,